E olha, pra quem é de prudente região, não pode perder, né? Falei no bloco anterior sobre o Circuito Verão, que é realizado pelo nosso SBT Interior e vários parceiros, viu? A ONU Oeste é um deles e vai ter vários estandes pra gente cuidar da saúde. Rubens Nakato. Segundo o Ministério da Saúde, o diabetes cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos no país. Estima-se que mais de 14 milhões de brasileiros sofrem com a doença. No domingo, no Parque do Povo, serão realizados os testes de glicemia. A Rosângela é coordenadora dessa parte, esse pessoal, todo mundo que chegar por ali vai poder fazer esse teste, né? Sim, é um teste rápido, né? Que vai ser realizado, nós coletando um sangue, né? Uma gotinha de sangue da polpa digital da pessoa e pra detectar justamente o nível de glicose no sangue. É importante monitorar pra ter aí a prevenção. Isso, a prevenção é o melhor que evita as complicações, né? O teste é realizado pelos alunos do curso de farmácia da UNOeste, né? Supervisionados, né? Pela professora. Tá certo. E tem também a parte de estética e cosmética que vai estar junto ali. Isso, o curso da estética e cosmética vai estar realizando uma massagem relaxante e a higienização facial. Tudo isso traz também o quê? Uma melhor qualidade de vida, aumenta a autoestima. Muito bom, Rosângelo. Obrigado pela sua participação aqui. Essa é uma das muitas atrações do Circuito Verão Etapa Prudente, que será realizado no próximo domingo, dia 4, no Parque do Povo.